Carateno, a condição pra portar e gastar bem Só de nave importada e várias notas de ser Olhos melhor da quebrada, atacando novamente Não importa onde tu esteja, tamo sempre na sua mente Tá tendo a condição pra portar e gastar bem Só de nave importada e várias notas de ser No estilo moleque doido, de CBR nas pistas Calvin Klein é o perfume, esse é meu pás patricina No baile só Johnny Walker, flash e gelo tá no ponto Garrafa de Blue e Lego, que vale 800 conto MC subiu no palco, as novinha perde a linha O meu dois vem te rupir, varia as marcas fodidas E no domingo as mercenárias, quer ir pro pião de ornete E na fila e o branco, é o bonde do 5 Tem o bonde do Romeu, as mina tá de juju Tem vários moleque top, trajado de canguru Polo com a manga longa, nós só traja coisa fina Mulheres só as melhores, tem que ser top de linha Nós não importa uma prata, porque vale muito pouco O que nós gosta é mais chique, relógio cordão de ouro Com o estilo de pergonha, mas não fica iludido Só portanto coisa fina, picadilha de bandido Tora nós na baixada, causando a todo instante Nós reserva um quiosque, faz logo um baile funk É nóis DJ Jorginho, meu pôr do sol com a roupinha Puma um pra relaxar, e quando acaba a brisa Nós vai pro hotel transar De noite ainda não acaba, é assim que tem que ser E aí Rinaldinho, pega o nex teu aí parceiro Liga pra toda danada, que hoje é festa no AP Tá ligado, equipe é tentação, original É assim nosso dia a dia, parceiro Liga pra toda danada, que hoje é festa no AP Liga pra toda danada, que hoje é festa no AP